E aí galera, beleza? Sendo pra vocês em mais um react E aí galera, beleza? Sendo pra vocês em mais um react Continuando a nossa série da Glitch Tale do Undertale, ok? Continuando a mais um episódio, esse daqui é da Camila Cuevas, obviamente, aquela que a gente tá reagindo ainda A origem da Glitch Tale, a besta negra, ok? Vamos continuar então o nosso episódio aí da Glitch Tale, esse daqui tem 4 minutos e 53, né? É um episódio mais curto, não sei se é o último, se tem mais algum ainda, beleza? Mas vamos lá então, vamos reagir, play Vamos ver como é que tá Lembrando que é do canal Azrael Comic BR que traduziu aí, né? O que é isso? Caralho! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ei, 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 ei Não estou entendendo nada 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 Não estou entendendo nada